Bom dia pessoal, eu estou em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui com o pessoal da Agropec e o Caio, que é um colaborador da empresa. Nós viemos fazer uma entrega técnica de uma MSRL60CR para trator. E nós passamos as explicações para o Caio e para a senhora Alessandra. E eles estão aptos já a se colocar no campo para se trabalhar.